Hoje eu vou provar Stacks, Sur Crean e Union, Snack a batata com cebola. Meu inglês tá bom, né? Eu nem sei o significado, mas eu tô lendo, né? É uma Chips Stacks. Hoje a gente vai provar. Aqui pra quem não sabe, é com cebola. Se vocês ouviram outra coisa, acho que eu também ouvi. É bom, gente. Eu já provei isso aqui uma vez. E eu me lembro que exatamente esse gostinho bom. Pra quem não sabe isso aqui, foi muito caro. Foi R$10,00. O carinho é R$10,00, né? Olha só, gente. Coisa boa, né? Muito bom. Eu super recomendo. Pra você que quer fazer um lanchinho... Gente, olha só, pra vocês que querem fazer uma boquinha, a qualquer momento, e aí você ter se lembrado que comprou isso, valeu a pena. Você vai fazer uma boquinha mesmo. Você vai fazer uma boquinha dentro da latinha mesmo, ou recheio com algum tipo de maionese, eu acho que fica bom. Mas eu super recomendo. Pra vocês. E além disso, eu vou falar aqui, ó. Snack... Snack é a base de batata com cebola. Daqui é dar uma chips. Tá mandando bem. É uma chips, hein? Faz um salgadinho... Sabor de todos os salgadinhos que vocês fizeram, e aí fica bem bom. E é a melhor batata, porque o apinho usa 11 reais. É 11 reais. E eu super recomendo esse daqui, que pelo menos tem... Tem dois a menos de preço, né? Eu super recomendo pra você que quer fazer uma boquinha. A qualquer momento. Você se lembra que compra daí. Super recomendo. Tchau, tchau, tchau.